Música Fala rapunha da beleza Fala rapunha da beleza Que tá bonitinho Tô gostando dele Muita gente falou que ele não tá bonito Mas galera, não é pra ser bonito Pra mim não precisa ser bonito Ele tem que ser prático E atender as minhas necessidades Tá ligado? As minhas necessidades Então meu Depois eu vou fazer com umas pedras do Teaser Eu acho Tô pensando em colocar umas pedras do Teaser O que vocês acham? A opinião de vocês é muito importante pra mim Belezinha, belezinha, belezinha Bom, se você gosta da série Quer que a série tenha todos os episódios Com mais de 30 minutos Como tá tendo, velho Por favor, já dê seu like Seu favorito aí embaixo Porque é muito importante Pra mim, beleza? Pra série continuar Tem que ter bastante like Também vamos arrebentar De deixar o like aí embaixo Demorou, galerinha? Bom, o que eu quero fazer, velho Eu descobri pelos comentários de vocês Que não dá realmente Pra mim plantar aqui As minhas apricornes, né? Infelizmente Não vai dar Não vai dar pra coisar Não vai dar pra ter aqui Não vai dar pra ter aqui Vai ter que ser lá em cima mesmo Então, o que eu vou fazer, velho? Bom Vou começar Na verdade, vou começar não Vou ir atrás de um pântano Você me pergunta Wolf, por que um pântano? Bom, galerinha Num pântano a gente vai encontrar Grimer Mucky E mais um Pokémon lá Que eu não sei o nome Que eles dropam Slime Ball Aí você pergunta Ah, Wolf Mas Slime Ball não faz nada Aí que você se engana Aí que você se engana, cara A Slime Ball faz nada mais Nada menos que uma fábrica De Master Ball Master Ball não Quem dera se fosse uma fábrica De Master Ball, né? Mas faz uma fábrica De Poké Bola, velho Então, mano É só a gente deixar ela batendo Que, mano Enquanto a gente estiver offline Vai estar lá batendo As nossas Poké Bolas Tá ligado? Então, velho Eu quero pegar Muita, muita, muita Muita, muita Slime Ball Pra fazer uma fábrica Infinita de Poké Bola, mano Que, mano Quanto mais a gente pegar Nossos negocinhos Mais a gente vai ter O coisa, né, mano? Quanto mais Slime Ball Mais Mais Fornalha Quanto mais Fornalha Mais Poké Bola Quanto mais Poké Bola Mano Vocês já entenderam, né? Vocês já entenderam o bagulho, né? Então a gente tem que ir Num pântano, galera Sim, num pântano Num pântano Bom, eu não recuperei A vida do meu Do meu combust Infelizmente Então, ah Tem uma cidade ali Eu vou recuperar Na cidade ali Bom Eu não sei Aonde tem uma coisa, mano Aonde tem uma Ai Largo um pouquinho Eu não sei Aonde tem um pântano aqui Eu vou tentar achar Bom Outra coisa Eu queria perguntar Pra vocês Quando eu for querer Bridar os Pokémon Tipo, sabe? Você sabe o que é bridar, né? Quem conhece o Pixelmon Sabe o que é bridar Quando eu for bridar Eles tem que ser, tipo O bridging Tem que ser, tipo Numa área de Tem que ser numa área com sol, velho Será que tem que ser? Não sei Isso que eu quero saber Que eu não sei, velho Tem que ser numa área com sol ou não Então se Se não tiver que ser numa área com sol A gente vai fazer Ali na nossa Nossa torre zona barota ali Bom Aqui é um centro Pokémon É Deixa eu entrar aqui Eita Beleza Tá meio Tá meio lagadinho o servidor, né? Tá meio lagadinho o servidor Mas tudo bem Tudo bem Deixa eu vir aqui Relaxa os Pokémonzinhos Beleza Beleza Bom Eu precisava achar Um Tórtice Fêmea, velho Pra bridar com esse meu Combustion, velho Sério Eu queria muito achar um Tórtice Fêmea Pra bridar com o meu Combustion, mano Mas não tá fácil pra ninguém, não Não tá fácil pra ninguém Tá dando umas lagadas, velho Aqui na cidade dá umas lagadas Pra mim Tipo, na floresta Não dá lag Mas na cidade dá, mano Não sei o que tá acontecendo, não Mas Tudo bem Tudo bem Acontece Acontece Algo acontece Beleza, então, galera Bom Eu vou andar aqui Vou tentar achar aqui Alguma Algum pântano Ou alguma savana Que savana tem coisa, né Savana tem Savana tem Tórtice Eu quero muito pegar um Tórtice Fêmea Pra começar a bridar E a gente pegar a nature dele Adamante, né, velho Porque, mano É a melhor nature na minha opinião, velho Tipo, pra Pro Blaziken, tá ligado Então, velho Vamos lá, então Vamos tentar achar aqui Eu vou andar aqui Vou ver o que eu faço aqui É... E, meu Eu não sei que equipe eu faço, galera Eu não sei que equipe eu faço Então, se você tem, tipo Alguma equipe da hora, assim Eu não queria colocar Tira do Entire nessa minha equipe, velho Eu sei que o Tira do Entire é muito bom, tá ligado Mas eu não queria colocar o Tira do Entire na minha equipe Toda série de Pixelmon Eu tive um Tira do Entire, tá ligado Então, mano Eu queria dar uma variada Sei lá Fazer uns Pokémons mais diferentes Uns negócios mais bacanas, entendeu Então, velho Você tem alguma ideia aí pra De time, sei lá Ah, põe o Aquático, sei lá O... O Gairos Põe não sei que Não sei que, tá ligado Pode deixar aí nos comentários Que vai ser muito importante mesmo Beleza Bom, deixa eu apertar É L que é o meu mapa? Não, aqui só salva mesmo Beleza, então Bom, eu vou andar aqui então, galerinha Eu vou andar, 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 andar E andar de novo E vou... E vou ver se eu acho um Pansom aqui Pra gente ir atrás desse negócio Pra gente fazer Pokébola infinita, velho E, mano, eu vou fazer muita Dusky Ball também, velho Eu vou deixar exclusivamente uma máquina Só fazendo máquina de Dusky Ball, tá ligado? Porque eu acho que, mano A Dusky Ball, ela é muito boa à noite, né Tipo, eu não lembro quantas vezes ela aumenta A chance de pegar o Pokémon Mas, mano, ela é muito boa mesmo Bom, não tem nada aqui, né E tá dando umas lagadas monstras, velho Eu não sei porquê, velho Eu não sei porquê tá dando umas lagadas monstras Também quero fazer o Ghastly perfeito Mano, eu quero fazer o Ghastly perfeito, na verdade, né Com... Mano, mano Eu tô com umas ideias muito loucas de Pokémon, galera Sério Tá, bom É... Vou dar um pequeno corte aqui, então, galera Vou tentar encontrar aqui esses negócios Que, mano, tá complicado de encontrar, hein Tá complicado Eu falei, aranha Vou olhar um Pokémon Você não é um Pokémon Você não é um Pokémon Eu fiquei olhando pra ele assim Eu falei, mano Que temporada que você é, filho Que temporada que você é Então, beleza, galerinha Bom, vou dar um pequeno corte aqui Eu já volto, beleza Opa, opa, opa Já avistei um pedaço do Pantona ali Boa, galerinha Boa, 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 boa Agora é achar os Mucks, né Bom, vamos lá Tenho mais comida? Não, tenho pouca comida aqui Então vamos de leve Ainda bem que a gente já achou, né, velho Agora vamos lá Vamos lá tentar achar esses Mucks, né, velho Mucks, Grimers E um outro Pokémon Que eu não sei o nome, velho Eu não sei de que geração aquele Pokémon é, velho Beleza Bom, eu tava pensando, galera Em colocar o Poliurat Como o meu Pokémon aquático, mano Porque ele é lotador também Eu gosto demais de Pokémon Que tem duas, tipo, dois elementos, tá ligado? Só que eu não sei E, meu, você tá pensando Nossa, você tá fraco em relação aos outros participantes Galera, eu quero ter todos os Pokémons perfeitos nessa temporada, velho Eu quero até fazer, tipo, todos os Pokémons perfeitos mesmo, tá ligado? Ó o Gligar do Montalvon aqui Ó o Gligar do Montalvon Vamos pegar ele? Vamos pegar ele, vai Amber Amber Pior que esse bichinho, ele é muito forte, velho Ele é muito forte, velho Esse bichinho, mano O Malta Alvon sabe muito bem treinar um Gligar, mano Ele fica muito forte, mano Muito, 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 muito Beleza Aqui ele dropou Não dropou nada, né? Beleza Bom, vamos dar um rolê aqui nesse pântano aqui Que a gente precisa achar esse negócio, velho A gente precisa achar esse negócio aí Vamos ver Vamos dar um rolêzinho por aqui Nossa, a chuva tá bem chata, hein, velho A chuva tá bem cocôzinha Eu odeio chuva no Minecraft, sério Nossa, tem uma ravina gigante aqui, velho Tá Sério que eu não vou achar nenhum Grimer Muck Caraca É num pântano Não tem por que não achar Ai, caraca Caraca, eu não tô achando, galera Não tô achando Eu vi num pântano que não tem, velho Tá ligado? Nossa, que bad, mano Que bad, sério Que bad Eu vou ficar muito triste Eu vou ficar muito triste, velho Opa Bati a mão com tudo no teclado A galera tá entrando no servidor Eita, que que é isso? Que que é isso? Caraca Será que é um bagulho de Pokémon Fantasma? Será que é uma dungeon de Pokémon Fantasma? E tem um Hunter ali em cima Será? Vamos dar uma olhada ali Vamos dar uma olhada ali Calma, vamos ver Nossa, que macabro, velho Ai, não Eu acho que é coisa de Pokémon Fantasma, velho Não vai acertar, mano Não posso fugir Vou tentar pegar ele, vai Então, vai Vamos ver se fica na outra bola Caraca, mano Ele é forte, velho Esse Pokémon Fantasma Caraca Caraca, eu não vou conseguir matar ele Não vou conseguir Ah, agora eu vou Agora eu vou Com o Scytherzinho eu vou Deixa eu confuso? Ah, não, mano Sai de mim Por favor Sai de mim Deixa eu em paz Deixa eu em paz Tá, tem mais Mano Deixa eu em paz Nossa Deixa eu em paz Por favor Deixa eu subir aqui Porque não tem escadinha Mas tem mais coisa aqui pra cima, mano É Calma, calma Vamos subir por aqui Tem um Hunter aqui, mano Olha que legal, mano Olha que legal Olha que legal, velho Eu não sabia isso, mano Quem é você, carinha? Vou tentar capturar esse T-T-T-Z aqui Será que ele fica? Não, né? Tá, vamos lá Vamos dar um ataque aqui nele Beleza Agora Pokéball Vamos ver se ele fica 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 Não ficou Maldito Vou tacar mais uma aqui Vou tacar mais uma nele Vai, 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 vai Beleza Capturei o Hunter Beleza Moves Hipnose Confuse Confuse Levitate Eu acho que ele é bravo Eu acho que não é o melhor Hunter que existe, não Ele é fêmea Então, beleza Beleza A gente já pode bridar ele Beleza Tudo certo Caraca, eu achei que ia ter alguma coisa assim Tipo Ah, eu achei que ia ter algum prêmio Algum, sabe Alguma coisa Do mapa Mas que legal, velho Curte demais esse negócio aí Opa, um Pokélute Um Pokélute Vamos ver o que vai vir pra gente Um Kick Power Beleza Um Kick Power Beleza Bom Não estamos achando esse Monkey Mas já achamos uma torre de Pokémon fantasma, velho Que louco Que louco Nossa Senhora Achei louco demais, velho Sério Achei louco demais Depois eu vou até avisar o Monta, velho Que nessa coordenada aqui tem tipo Coisa de Pokémon fantasma, velho Que o Monta também vai gostar de viver isso daqui, mano Muito da hora, velho Muito louco mesmo, velho Muito da hora Muito louco Muito louco Muito louco, velho Sério Impressionado, velho Não sabia que tinha isso no Pixel 1 Caraca, legal Gostei Gostei, gostei Gostei, gostei Beleza Bom, vamos achar esse Monkey Esgramento Que tá complicado de achar Tá complicado de achar Esse negócio Vou pôr aqui Nossa cenourinha Come, 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 come Mano, não é possível que a gente não vai achar um Monkey ou um Gray Não é possível, 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 caraca, né, esse pântano inteiro não vai ter um Não, 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 não Tá de, eu vou, 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 vou pra aquela parte do pântano Nossa, tá todo mundo entrando no jogo agora Caraca Tá, tem alguma outra parte do pântano que eu não explorei ainda, será? Tá complicado de achar, hein, velho Você acha o pântano, é o Pokémon que você quer achar, você não acha, tá ligado? Tá complicado Só queria mais um Slime Ball Bom, galera, encontrei aqui Encontrei, 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 encontrei Eu só tô, tá desconfigurado errado o meu negócio, velho 31, não, 31, não, 31, não 11, isso, vai Boa Vamos ver se a hipnose pega nele Vai, Confuse Ray Boa Confuse Ray Boa Vamos no Confuse Ray aqui nele, mano Vamos dando Confuse Ray nele Confuse Ray Vai Boa Boa É esse Pokémon que vai dropar Slime Ball pra gente, galera Confuse Ray Acerta esse Confuse Ray, por favor Acerta esse Confuse Ray nele Tá, acertou, beleza Tá, eu não tenho mais coisa Será que isso aqui tira vida? Não vai tirar Isso aqui também não, né? Ah, tirou, beleza Dropou Slime Ball Ah, tá de brincadeira com a minha cara que não dropou Slime Ball, velho Tá de brincadeira com a minha cara que não dropou uma Slime Ball, mano Nossa Eu tô muito triste Nossa, velho Sério que não dropou Slime Ball, esse maldito, esse Grimer? Nossa Tá, então por aqui mais ou menos tem Grimer Venomate Drop Eu precisava relar meus Pokémon, né, mano? Caraca, velho Caraca, velho Sério que eu não vou encontrar o negócio pra fazer os meus negócios que eu quero? Sério que eu não vou encontrar, mano? Ah, é... Eu vou desistir, velho Ah, mano Tem um Koffing que eu levei o mó alto Eu vou tentar capturar um Koffing e falar pra vocês, velho É um Wizz, na verdade Aí você me pergunta, por quê? Porque eu tô sem Pokémon aqui, mano E eu não quero voltar até lá onde eu tava Pro Pokémon pra mim pegar minhas Slime Ball, tá ligado? Tá, não vou conseguir pegar O servidor tá bem lagadinho, mano O servidor tá bem lagadinho, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Acontece, acontece Tá, Slowpoke Eu quero Grimer! Grimer! Não vou achar nenhum Grimer aqui, pelo amor de Deus Um Grimer, vai, mano Só pra me dar algumas coisas... Aqui, aqui, um Só que ele levou 36, mano 36, mano Não vai tirar nada Night Shade Beleza Beleza, ótimo Outro Night Shade Ah, eu não posso dar outro Night Shade Tá, tá dormindo Tá dormindo Confuse Ray, não tenho mais Eu não consigo dar coisa Eu não consigo dar coisa Eu vou trocar de Pokémon Então, vou pôr o Growlite Espero que ele não mate um tapa Ah, Amber Ah, mano Tá complicado essa minha vida aqui, viu Night Shade Boa Ah, e agora? O que eu faço? Hum... Desce do Dormino Ah, não tem ataque que tira a vida dele Ah, eu vou tentar, velho Jogar uma Pokébola Vou esperar que ela quebre Quebra, 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 quebra Quebro a pokebola Pra me coisar, não vai Ah, não, 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 não Tá brincando Comigo isso aqui, tá brincando Comigo Ah, mano, eu vou ter que ir lá pra casa, mano Eu vou achar um santo pokémon, velho E não dá não, não dá não Não dá não, não dá Não dá, sério, não dá Eu quero ele, quero ele, quero ele Croconal Hipnose Hipnose, vai, beleza, tá dormindo Nightshade, beleza Bag, tá dormindo, vai, vai Fica nessa pokebola aí Fica nessa pokebola aí, maldito Ficou? Beleza, ótimo Ótimo, agora temos o Croconal Pra matar os negócios, pra matar os Grimers Temos o Croconal pra matar os Grimers agora, beleza Beleza, beleza Tá, aqui, ali, ali Ali um, ali um, ali um monkey Ali um monkey Mano, eu não configurei meu negócio ainda, velho Sai Aqui, ó, que leva que você é? 49, mano Será que eu tento? Vai Nossa Arrebentou meu negócio, cara Nightshade Nossa Slugbomb Slugbomb Ah, mano Nossa, que raiva, mano Que raiva Que raiva Eu peguei tudo de pokémon Pra não dar certo Nenhum Agora todos os meus pokémons Estão mortos Eu vou fazer uma torrezinha aqui Vou me matar E aí eu vou lá no Na vila Vou Recuperar meus pokémons E vou voltar aqui, velho Ah, mano Montade de atiração Deixa eu ver que coisa que é Que status Ele é bashful Hum, beleza Ele é... É feminino? Não, é masculino No hunter, pelo menos É fêmea, pelo menos Vou me matar aqui Beleza Ai Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo, tudo certo Vamos aqui cair na aguinha Ai, tá lagado o servidor, mano O servidor tá lagado, mano Ai, meu Deus do céu Não faz isso comigo? Não faz isso comigo? Tá lagado Eu acho que toda vez que morrer Vai ficar um pouco de lag mesmo Então, beleza Eu vou ali no... Onde tem a coisa O healer do nofaxo Deixa eu ver aqui Pula aqui Beleza Eita, caiu de novo Bom, galerinha Depois de, mano Fazer um milhão de coisas Velho Eu voltei aqui pro servidor, né Que tinha caído Que vocês viram, né E tá lagando pra mim agora um pouquinho Tá, já voltou Beleza Bom, o que eu vou fazer agora? Eu preciso atrás de Mucky, velho Eu preciso atrás de Mucky Vamos ver se a gente vai achar Mucky Vamos ver se a gente vai achar Mucky Vamos ver, vamos ver, vamos ver Que, mano, a gente precisa de pelo menos algumas slimeballs Pra fazer a nossa máquina, né, velho E eu não tô achando nada, velho Eu não tô achando nada Tipo, eu ando, ando, ando Agora tô com meus pokémons realados também, né Eu fui lá na base E, mano, olha onde que eu tô, velho Eu tô em X300 e Z-4000, quase Então, velho, eu andei demais E tem um Legendary Nossa, eu não vou enfrentar ele nunca, velho Não vou enfrentar ele nunca Porque, mano Meu Deus do céu Ele é um boss, mano Pra quem não sabe Pra quem não conhece muito de Pixelmon O boss vermelho é o boss mais alto Mais level alto, tá ligado? Então, mano, é quase impossível de enfrentá-lo Tá, eu preciso achar algum Mucky, mano Eu preciso achar Mucky Grimer Ou um Pokémon Parece um balãozinho verde, mano E eu não estou achando Eu estou ficando bem triste com isso, velho Eu tinha achado Na outra vez que eu vim aqui Só que o servidor caiu, né Infelizmente Infelizmente Vamos ver por aqui Se eu acho alguma coisinha Não, não estou achando Tá, eu vou ter que esperar ficar de noite Bem provável, velho Porque de noite eu acho que spawnam os Grimers Ou perto de rio Algum coisa assim Porque ele é um Pokémon esgoto, né Ele é um Pokémon esgoto Então, tipo, o esgoto geralmente fica no rio, né Então, praticamente Ele deve estar perto de rio Essas coisas No pântano, perto de rio, né Bom Vou ter que esperar, então Ou vou naquele outro pântano Vou dar um rolê naquele outro pântano ali, eu acho, hein Acho que vou dar um rolê naquele outro pântano ali, hein E, mano, no caminho Eu abri um monte de Pokémon Tipo, aqueles loots, sabe, galera Aqueles loots que ficam no meio do caminho E eu peguei, ó Um Curse Um Water Gun Um Diga Drain E um Power Hate E um Kik Power Um, tipo, Water Gun Eu sei que é daorinha até O ataque O Diga Drain É um ataque de planta Muito bom também, velho Que eu vou guardar esses temas, mano Quando eu quiser colocar em algum Pokémon meu Eu coloco, tá ligado Então Eu só vou guardar eles Bom Vamos pra cá, mano Que aqui deve ter alguns Pokémonzinhos Aqui deve ter alguns Pokémonzinhos que Sei lá, mano Eu preciso só do Grimer, mano Só do Grimer Não é pedir mais um Grimer Um Mux Sei lá Pode ir em qualquer coisa agora Boa Tem ali 100 Pokémon Então Com o Realá Eu não preciso me preocupar Hum Nada Opa, esse daqui É esse daqui Esse Pokémon Aqui ele dá Coisa Ele dá coisa Bite Beleza Boa Duas Slime Balls pra gente Galera Duas Slime Balls pra gente Ótimo Ótimo Vamos ver se a gente consegue mais alguma aqui Vamos ver se a gente encontra aqui Mais algum outro Pokémon Que dá Slime Ball Que a gente já vai, mano E mata pra fazer quanto mais melhor, né, mano Quanto mais melhor Quanto mais melhor Dá uma olhadinha aqui Ver se tem mais algum Pokémonzinho desse Que, mano, é um Pokémon meio que fantasma Não sei o que ele é, velho Ele é um Pokémon bem diferente, mano Eu nunca tinha visto ele Será que eu só faço duas, mano? Eu queria fazer mais de duas, mano Eu queria fazer um bagulho inteiro Bom, vou pegar essas comidas aqui Que o pão é melhor que coisa, né, mano O pão é melhor que cenoura Mais aqui Beleza Que ótimo Vamos pegar todas essas comidinhas aqui, mano O cara Eita Não dá pra pegar mais O cara planta ali, né Então tá suave Tem quantas eu vou jogar fora Isso daqui Isso daqui Isso daqui Beleza Vamos pegar agora Esses negócios aqui O que foi, cara? Só tô pegando os seus pãozinhos, mano Os pãozinhos pra mim É mais importante que pra você, cara Os pãozinhos pra mim É mais importante que pra você Beleza Vamos pegar aqui Bastante pão, mano Eita Isso daqui é um Pokelute? Um Elixir Beleza Elixir Nunca vi certinho O que que serve um Elixir Mas beleza É bom É bom É bom É bom Tá Vamos voltar aqui pra coisa E ver se a gente acha o Muck Eu quero pegar mais algumas slimeballs, mano Porque cada uma slimeball Faz uma Uma fábrica de De pokébola, tá ligado? Eu quero deixar bastante lá, mano Fazendo E eu vou precisar de bastante carvão também, né Bastante carvão aqui O bagulho vai ser louco Vamos ali na outra, mano Porque eu vim pra S E deu sorte Vai que eu vou pra outra ali E dá sorte também, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá, mas duas de começo já é bom Já dá pra fazer bastante coisinha, tá ligado? Já dá pra fazer Opa, um boss Será que eu tento? Eu coloquei Elixir Não, eu coloquei Não foi Elixir que eu coloquei Eu coloquei Esse daqui, beleza Vamos derrubar esse boss aqui Beleza Ember Ai Ember Beleza, matou Vai, sai Vai, sai Beleza Aqui a gente ganhou Um Snorri Um... Cadê os negócios? Aqui Vamos jogar fora Semente E pena Aqui é outro Outro na nossa frente Aqui, ó Outro na nossa frente Aqui Beleza Um em ataque Beleza Não deu nenhum hit Beleza Mais um Beleza Uma slimeball Beleza Beleza Uma slimeball Ótimo 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 Ó, aqui tem mais um Ó, aqui tem mais um Vamos matar ele também Beleza Um em ataque A Odinha falou Ó lá Vamos mandar um E pra ela Calma Aqui Aí, beleza Deixa eu mandar um Oiê Um oi pra galera Que tá no servidor Beleza Já temos cinco slimeballs Agora, mano Mais que suficiente Já Pra gente voltar e Pra gente voltar e Fazer nossas Coisinhas de pokebola, né Mano Tem um Gligger Que será que eu pego? É que eu não quero ter Tipo o mesmo pokémon Que o Monta, tá ligado? Tipo Que é um pokémon Específico dele Eu sei que é muito bom também Mas Não quero ter o mesmo pokémon Que ele, tá ligado? Eu vou bridar outros pokémons Depois Já posso bridar o meu Meu Hunter Se alguém tiver tipo Dicas de Tipo Como brida os pokémons Galera E quiser me dar Dica tipo Como brida Como que eu posso ter A natura que eu quero Mais fácil Não sei Quiser deixar nos comentários É sempre bem-vindo Tá, galera É sempre bem-vindo mesmo Então, mano É só você deixar nos comentários Que eu com certeza Vou ler Belezinha 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 Então é isso Bom, vou me matar aqui agora Vou subir uma torrezona aqui, mano Que eu vou me jogar, mano Vou me jogar Vai, 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 vai Beleza Vamos Se jogar aqui Beleza Eu vou precisar de Bastante ferro Beleza Morri aqui Ok Se eu não me engano Eu tenho barra de ferro Não tenho Eu peguei algumas lá Não peguei? Eu não peguei Barra de ferro? Deixa aqui dentro Deixa aqui dentro Eu não peguei barra de ferro Eu não peguei barra de ferro, mano Eu não peguei barra de ferro Como que é o nome do negócio, velho Que faz o pistão 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 É redstone Iron Beleza Redstone Como que faz? Assim, ó Aqui 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 E pedregulho aqui dos lados Beleza E bom A slimeball serve pra isso, ó Galera Pra gente fazer agora E fazer um pistão Eita Ah, tem que ser certinho Tem que ser tipo em cima mesmo Lol Não sabia disso Disso eu não sabia Então, beleza Vamos fazer aqui então agora Aqui Não Aqui Beleza Vamos fazer já umas duas aqui Divide aqui Divide aqui Divide aqui Divide aqui Aqui, beleza Fizemos mais dois Mais um E... Acho que tá bom já, mano Acho que tá bom já Acho que tá bom já Eita Tá, beleza Hum... Tá, agora a gente põe aqui Põe aqui em cima Vou guardar essa slimeball aqui Depois vai que eu preciso usar ela, né Beleza Tá fazendo os coisas aqui, né Beleza Hum... Aqui, ó Machine Anvil É só fazer uma fornalha E cercar ela de cerquinha Então, mano GG, mano GG GG agora Não, volta Deixa eu pôr aqui, ó Machine Não, não deu certo Hum... Piston Beleza Hum... Tá, será que é só fazer isso? Tem que vir aqui mesmo Ah, é uma fornalha, né É uma fornalha Pior, lembrem 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 Vamos ver se a gente vai acertar Vamos ver se a gente... Nossa Aqui Beleza Aqui Boa Matine Anvil Boa, galera Conseguimos fazer A nossa primeira máquina de pokebolas aqui, velho Boa Agora a gente vai colocar aqui Vai colocar aqui Vai cercar de novo Vamos fazer a nossa segunda Agora vamos fazer aqui a nossa Terceira Ixi, tem que fazer mais coisa Tem que fazer mais coisa Aqui Beleza Dezesseis Beleza Aqui E aqui Três E agora eu vou fazer mais uma Preciso de duas pedras Tem iron aqui Hum... Deixa eu pegar essa picareta aqui E colocar aqui 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 Beleza Ótimo Agora faz mais uma fornalha Aqui Aqui E aqui Boa Boa Vou deixar os ferros cozinhando aí mesmo Vou fazer um pouquinho de pão Porque pão é o mais De boa de comer aqui É o melhorzinho pra comer Beleza Vamos guardar aqui de novo De novo esse negócio Que a gente não vai precisar A nossa bigorna sumiu né Não sei o que aconteceu com ela Não sei se pegaram O que aconteceu Mas tudo bem Vamos cair aqui Beleza Agora vamos deixar aqui ó Uma Duas Três Quatro Beleza Aí você tá se perguntando Wolf Mas como que faz daí Como que Como que Faz o negócio Seguinte galera Bom Vamos pegar aqui Nossas apricórnios Beleza Deixa eu descer aqui Tá Não tem nada né Bom Eu precisava de um forno Precisava de um forno E de Carvão Carvão Eu tô ligado Que tem aqui ó Não mas Tem aqui ó Vou roubar esses dois fornos Que é meu mesmo Vou pegar Vou vir aqui pra baixo Beleza Vou vir aqui pra baixo Vou deixar cozinhando aqui Bom As minhas apricórnios Que por enquanto Não dá pra plantar Não dá pra fazer Vou ter que deixar lá em cima Eu vou fazer um terreno aqui ó Vou fazer um terreninho aqui Pra ir plantando Pra mim E utilizando e fazendo pokébola Tá ligado Porque eu preciso de pokébola Querendo ou não Tá ligado Eu vou fazer mais Duskball e Ultraball Que é as duas pokébolas Que é o mais Sei lá Que é melhorzinha Na minha opinião Que 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 Ótimo Beleza Vou plantar aqui Algumas verdinhas Algumas Pretas Amarelos Azuis E azuis E azuis Uma pequena plantaçãozinha Só pra dar pra gente Fazer nossas coisinhas Por enquanto né Bom Preciso de apricórnio Vou ter que esperar nascer Galera Vou ter que esperar nascer Aqueles apricórnio Então Então Vou esperar nascer Na verdade Eu vou subir lá em cima De novo Nesse baú aqui Eu vou começar a guardar Nossos temes Guarda os temes Guarda as coisas de pokémon Aqui que eu vou guardar Aqui dentro Beleza Vamos subir lá em cima Agora Fazer uma picarechinha nova Não tá nascendo Galera Porque precisa de sol Tá Porque precisa de sol Isso daí Ele é carvão? Não Bom Vou subir lá então Vou pegar madeira Vou pegar Vou pegar madeira Vou pegar Mamma mia Mamma mia Mamma mia Tem que pegar madeira Tem que pegar Não sei Mas eu tenho que pegar Olha o meu foco Eu acho um pouco loot Legal Que é carvão Preciso de carvão Pra caramba Preciso de carvão Pra caramba Que eu não gasto Minha madeira Tá ligado Aqui Aqui Ótimo Beleza Pegamos carvãozinho aqui Tá ótimo Beleza Vamos subir aqui Beleza 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 Aqui tem carvão Aqui eu tenho isso Aqui eu tenho mais um CD Que vai ser bastante bom Tem uma base de cima Hummm Bom O que que eu vou fazer Vou fazer aqui Uma picareta Deixa eu assatura Esse negócio Fazer aqui Uma picareta Picareta Boa Vou pegar Bastante pedra Porque vai ser os O que que vai ser os Meu Deus A Clefair quase me matou Vou pegar esses carvãozinhos Que tem aqui na parede Ó Que ninguém tá utilizando mesmo Ninguém tá utilizando mesmo Vamos pegar aqui Vou precisar de botão Vou precisar das minhas Apricórnio Que tá lá embaixo Que mano Agora vai ser fácil Agora vai ser GG Fazer as nossas pokébolas Porque a gente conseguiu A slimeball Então mano Vai ser muito mais fácil Tá ligado Vai ser muito mais fácil Pra gente fazer Então beleza Vou pegar aqui Pra gente não ficar Gastando madeira Vamos pegar bastante pedra Também agora Vou dar uma minerada Depois galera Vou fazer uma live Pro homem Esse final de semana Tipo Minerando com vocês Trocando uma ideia Tudo mais Sobre a série Vem pra lá Que eu faço No sábado No domingo Não sei Se vocês querem a live Mano Arrebenta o dedão Do like Nesse vídeo aqui Demorou? É isso aí Bom Tô com 40 carvões Já Já é bastante coisa Agora vamos Descer lá embaixo Eu precisava fazer Iron disc Né Precisava fazer Iron disc Eu não vou ter mais iron Bem provável que não Tem um CD aqui também De snor Ahn Né Não tenho mais Então vamos minerar 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 Vamos minerar Quanto fica de dia também Né mano Vai demorar Ficar de dia Então Vou deixar aqui Só esses CD Essas coisinhas Que é do Pokémon Em si Vou deixar aqui Na verdade Eu vou fazer outro baú Mano Vou fazer outro baú Outro baú duplo Beleza Vou guardar aqui Pedra Esses negócios Que eu não vou precisar No momento Uma coisa que eu posso fazer Ah Agora É deixar queimando Isso E deixar queimando Essa verde Que a verde faz A Dusk Ball Então beleza Bom Vou Cadê minhas tochas Esqueci minhas tochas Lá em cima Não vou voltar lá em cima Nem ferrando Fazer aqui Algumas tochinhas Mesmo E vamos minerar Bora minerar Deixa eu fechar Minha portinha Mano Eu tô gostando Da minha casa Assim Tá legal Depois eu vou dar Uma melhoradinha Dela Bom Vamos achar aqui Então uma mina Velho Preciso achar uma mina Eu sei que tem uma mina Abandonada por aqui Mano Perto da minha casa Deixa eu ver a casa Do 3K Como tá Altar do Deus Transante Que legal Que legal Que a casa dele tá Na moral Tá muito legal mesmo Beleza Vamos aqui Vamos aqui Não é Você não sabe Nossa Eu andei muito Nossa Tadinha Tadinha de você Nossa Tadinha de você Eu vou falar pra ela Eu tenho Uma slime Bom Falei pra Pra Se ela quiser Eu posso dar Uma slime Bom pra ela Que Eu dou pra ela Mano Sobrou mesmo Nossa coisa Aqui ó É uma caverna É uma caverna É uma caverna Troll É uma caverna Troll É uma caverna Troll Beleza Aqui Isso Tem Uma no meu Baú Lá em cima Pode pegar Beleza Beleza Deixa eu Vim aqui Beleza Deixa eu Vim aqui Aqui Beleza A Dinha Vai pegar As coisinhas Lá Beleza Beleza É legal Esse negócio De todo mundo Se ajudar Beleza Eu vou pular Aqui Acho que eu não morro Não Beleza Não morri Não morri Aqui é a nossa Dungeon Que eu tinha falado Pra vocês Galera Aqui tem a Dungeon gigantesca Lá Que eu tinha falado Pra vocês Eu preciso achar Ferro Agora Ferro Bastante ferro E tá ficando de dia Já né mano Tá ficando de dia Já E eu preciso achar Ferro Olha Olha Que que é isso Uma biblioteca Que louco Que louco Que louco Né velho Que louco Bom Deixa eu dar uma olhada Não tem nada pra cá Vamos olhar pra cá Tem carvão Carvão é bom Carvão é bom Preciso de bastante ferro Mano Opa Vieram aqui já Vieram na minha cavarinha Já Aqui Ferro Tem que pegar o máximo de ferro Que a gente tiver Onde é sua casa Wolf É o prédio em construção É o prédio em construção Beleza Deixa eu ver aqui Preciso de ferro 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 Eu sei que essa parte de minerar É mais chata galera Mas mano Tem que minerar em Pelo menos um pouquinho Do vídeo Tá ligado Porque senão É contra as regras da série Tá ligado E Eu não quero ficar sem mais episódios Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cadê ferrinho Eu quero ferrinho Cadê ferrinho Pro ouve Ferrinho Opa Ouro ali Ali tem ouro Quero ouro Quero ouro Quero ouro Tudo meu Tudo meu Beleza Vamos minerar esse ouro aqui Bastante importante Eu quero só ferro É pedir demais Ferrinho Eu acho que é né Eu acho que é pedir demais Redstone Aqui 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 Beleza Beleza Vamos pegar aqui Mais iron Beleza Pô Mais iron aqui pra mim Deu Boa 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 Ai Cuidado 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 aqui Que aqui Tá tenso Aqui o bumbum Tá quente Aqui o bumbum Tá quente Calma aí Calma aí Que o bumbum Tá quente Aqui Calma Tá quente o bumbum Aqui Beleza Ótimo Tem mais alguma coisa De bom Aqui Não tem mais nada A gente pegou quantos Iron 29 Tá bom já Tá bom já Vamos Se jogar aqui no meio Tentei Tá Vou voltar lá pra cima Beleza Eta 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 Vamos ver aqui A adinha não pegou Tudo bem então Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Deixa eu pular Onde que eu vou pular Vou pular aqui Beleza Será que nossas apricorn já estão grandinhas? Já Que bonitinha Que bonitinha Beleza Vamos aqui pegar todas Não vai ser aqui que vai ser minha apontação mesmo de apricorn Galera Podem ficar tranquilos Isso daqui é só temporário Enquanto eu não faço as minhas coisas lá Beleza Podem ficar super tranquilos Que não vai ser esse negócio feio aqui não Tô fazendo isso agora Pra tipo Fazer umas pokebolas E mostrar pra vocês A fábrica de pokebola Tá Aqui Nasce 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 Boa Deixa eu entrar aqui Já cozinhou um pouquinho Beleza Agora a gente faz assim Coloca isso aqui Coloca isso no meio Faz a DuskBall né Fez 12 discos de DuskBall Agora você vem aqui galerinha Coloca aqui Coloca carvão E olha lá Olha lá como que vai fazer Olha lá como vai fazer Olha lá Pum E fica fazendo ali velho Fica fazendo ali as no negócio mano É muito útil galera É muito útil mesmo isso Muito útil mesmo velho Bom Isso também faz Eu preciso colocar esses irons aqui Pra queimar Beleza Enquanto isso Mano Tá bem ruim aqui De pegar esses negócios né Eita Eita caramba Vamos pegar aqui Mais algumas aqui Eu quero fazer bastante Poké Poké bola Diferente Tá ligado Vamos pegar aqui Beleza Bom galera Eu fiquei ele colhendo um pouquinho As nossas Aplicorns né Agora a gente vai vir aqui Vai colocar Se eu não me engano É assim que faz né Se eu não me engano É assim Beleza Vamos fazer aqui Alguns disquinhos aqui também ó Só vir aqui E faz 10 Aí só deixar aqui ó E um pouquinho de carvão Que bate também A parte de baixo Do negócio Da Poké bola velho Então é muito útil mano É muito útil Isso daqui velho É muito bom velho É muito bom Isso daqui E agora mano A gente tem poké bola Infinida Só tipo eu deixar um molde Aqui fazendo Enquanto eu vou dormir Tá ligado E ele fica ali fazendo Fica ali fazendo Fica ali fazendo E é isso aí mano O bagulho é louco Mano ó Só deixar ali agora Marretando velho Olha ó Que coisa boa Que coisa boa Que coisa boa Eu vou deixar mais Alguns Umas partezinhas Debaixo ali Fazendo Não precisava fazer O botão né Não Tá bom 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 Podemos mano Fazer muito poké bola Eu vou focar em fazer Mais a outra ball E a dusk ball né Que a dusk ball É boa pra pokémon A noite né Mas também vou fazer Algumas outras Tipo a heavy ball Que é pra pokémon pesado Vou fazer a tipo A love ball Que tem mais São steed breeding Tá ligado Várias coisas assim Eu vou fazer mano Eu vou fazer E vou fazer de todos Porque agora a gente Tem que ganhar as máquinas Então não tem por que Não fazer né Tipo não tem por que ter preguiça É só pegar os recursos E a máquina mesmo faz né Aqui Tá bom Vamos guardar um pouquinho De sitens aqui mano Por favor Que isso daqui Tá me atrapalhando um pouco Aqui ó Deixa aqui dentro Deixa aqui dentro Não Botão fica Botão fica Aqui Aqui Deixa aqui dentro Olha o tanto de coisa Que a gente tem velho Beleza Beleza Só preciso de botão Aqui É isso Dá pra fazer já Algumas Das que esboa Vocês viram como que é Fácil e simples Agora velho Mano O bagulho vai ficar Bem mais fácil De ser feito Galera Bom Então Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Eu acho que eu me empolguei Um pouco na hora de gravar ele Uma deu bastante tempo Então Eu conto com vocês Embaixo com o like Favorito Porque é muito importante Pro vídeo E pro canal Beleza Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos No canal Então mano Fiquem ligados aí Beleza E é isso aí Galera Então mano Eu conto com vocês Abaixo com o like Favorito Amanhã eu vou mostrar Episódio de Lendas dos Campeões Também E domingo também Demorou galerinha Então é isso aí meus amores Um beijo pra vocês Um abraço E fui